E o meu continuar puxando que esse teu haki só sabe fazer isso Demover carro sem peão, você é bravo, você é um pica de mel Não dava pra mim acho que dar tipo aí porque eu tava no P2 do veículo O maluco ele é bravo, ele é diferente, ele é envolvido, ele... Ah, eu sei, eu sei teleportar o carro e isso é fazer ele andar só assim Uau, mas minha KF que eu peguei, não consegue spawnar o helicóptero Não consegue spawnar um avião Eu não consigo nem dar um barraquil Que demais que eu sou feliz Que ele porto rico Ai, eu sou hack Você tá de sacanagem, né, mano Você tá Potente, potente Tá com hack potente Felipe Menon é que fala, muito bom Melhorzinho que tá tendo Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho O cara deve tá usando um Juninho Menon Cocu do Menon É o nome do menu que ele tá usando Lascou, eu mereço mesmo Um negócio desse, viu, minha família